Olá meninas, esse é um novo vídeo, vídeo favoritos de setembro. Eu vou estar mostrando para vocês nesse vídeo tudo que eu usei em setembro e que eu já tenho usado já há um tempo. Cabelo, corpo e maquiagem. Eu vou estar começando por cabelo, que tem alguns produtos de cabelo que eu usei e que estão me trovando muito bem. Estou usando muito, vê que ele está por aqui, está quase terminado, vou ter que comprar outro, que é muito bom esse shampoo. Ele é da Pantene, da Pantene e ele é Purifique. É um shampoo transparente que purifica tantíssimo o cabelo. Depois em agosto, fui no Brasil, fiquei uns 10 dias mais ou menos no Brasil e ouvi muito falar dessa marca de shampoo Atrecenier. Eu comprei, estou usando, estou gostando muito, que é muito bom. Eu comprei Reconstrução e Força. Ele é muito legal, muito bom mesmo. Tem um cheiro que é maravilhoso. Deixa eu conseguir. Um cheiro muito, muito, muito bom. Maravilhoso o cheiro desse shampoo. E como condicionador, estou usando sempre da mesma linha, Reconstrução e Força, estou usando esse daqui, preto. Aí o que é que eu faço? Eu misturo em outro potinho, eu misturo o Reconstrução e Força com esse mascara e uma pola anti-caduta da Alfa Paffi. Estou misturando todos os três e passo no cabelo, deixo pelo menos, no mínimo, 5 minutos. Depois eu lavo. Essa daqui é maravilhosa. Maravilhosa. Esse é da Frank Provoce. É uma linha muito boa e que vende no supermercado aqui. Não sei se aí no Brasil vocês podem encontrar. Essa é burro de cara e pé. Vê? Mascara, profissional. Ele dá nutrimento e morbidez. Ele é muito bom, muito bom. Então, para cabelo, ah, para cabelo eu também estou usando muito isso que é anti-termos, que se usa antes de usar ou o fone ou a chapinha. Eu uso geralmente antes de usar a chapinha. Primeiro eu lavo o cabelo, enxugo o cabelo com fone e depois eu uso ele. E ele é fantástico, porque ele lava, ele deixa um perfume ótimo, o cheiro dele é maravilhoso. Deixa um perfume ótimo no cabelo e o brilho é ótimo, ótimo. E dura tantíssimo e protege da piastra. Eu estou usando esse daqui por ver, a linha é sedução, nutrisedução e ele é da Alphapaff, como vocês falem dele. É muito bom. Esse foi uma dica de minha sobrinha que trabalhava no salão de paruquere. E lá nesse salão de paruquere eles dão sempre esse produto. Eu comprei pela Alphapaff online e eles da Alphapaff online são gentileiros, que importaram até um monte de campeonatina, uma linha muito boa, muito boa mesmo. Como crema para o corpo, hidratante, eu estou usando esse burro, vamos ver, é uma manteiga, um burro, é muito boa, o profundo dela é iris burro, burro fudente para o corpo e é da linha Perlier. Vê? É, nutre, eu passo, certa volta eu passo, é ótimo, ótimo. Eu passo a noite antes de dormir, eu estou tocando principalmente a gamba, que como agora aqui na Itália está chegando o inverno, eu fico com as pernas, a pele muito ressecada. Então eu passo ele e dura um tempão. De manhã eu preciso só passar um pouquinho, porque eu gosto muito do perfum. Depois eu estou usando muito esse óleo, que não pode faltar de jeito nenhum, é esse óleo de morroca não. Eu estou com esse fresquinho pequenininho, porque eu geralmente compro muito produto e divido com minha sobrinha. Minha sobrinha é da Ren, por sinal, dá-lhe um beijo, que ela mora aqui na Itália. E aí a gente faz assim, a gente compra os produtos, no sítio, online, o que for, e aí a gente divide. E aí eu compro muito, quando está acabando, esse daqui está por aqui, dá para ver? É, dá para ver. Então, quando acabar, vou comprar de novo. Só que esse eu paguei 100ml, eu paguei mais ou menos 35 anos. É muito bom. Como um sabão para lavar o corpo, as mãos, quando eu chego em casa e tudo, eu estou usando tantíssimo esse, que ele é antibactérico. Só que é um fabuloso cheiro desse sabão. É fantástico e dura um tempão. Você chega em casa, você quer lavar as mãos, porque veio da rua, você usa ele e é ótimo. Agora vamos passar para a limpeza do rosto. Primeiramente, a primeira coisa que eu uso para tirar a maquiagem, como demaquilante, eu estou usando muito, é esse daqui, da Bioderma. É, deixa eu passar assim, ok. É fantástica. Ela é uma aqua, deixa eu ver onde está escrito, aqua michelare, locione michelare, ver, vocês conseguem ver? É uma aqua michelare. É uma aqua que ela não tem cheiro, não tem álcool. Não sei te explicar o porquê tira, mas ela tira e tira toda a maquiagem. Eu estava tendo um problema com a tela de uma maquiante da Clinique, estava deixando o meu olho arroçado, estava me irritando um pouquinho. Então, eu troquei, eu vi uma recessão no youtuber, só que a garota é americana, não me lembro agora o nome dela, e ela falou muito bem desse produto. Eu fui na farmácia, ele é de farmácia, comprei e é ótimo, ótimo, ótimo. Tira tudo, com um pouquinho você tira, até a maquiagem, a prova d'água dos olhos, ele tira. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas só que basta você botar um pouquinho mais, deixa o cotone um pouquinho, depois você tira e sai tudo, que é maravilhoso. Agora, com limpeza no rosto, eu estou usando esse da Clinique, o Triflase da Clinique. Eu comprei o Campiontino, e adorei, e comprei o maior. Ele é ótimo, 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 ótimo. Não tenho o que dizer, limpa tudo, é rápido, você, no instante você limpa, você faz e fica maravilhoso. E o efeito que faz depois, porque eu estava com a pele muito ressecada, a área do olho muito seca, aí o corretor ficava, a maquiagem ficava horrível. Então, você faz de noite, tira a maquiagem, usa o Triflase, primeiro tolha a maquiagem, depois você usa o shampoo, depois o tônico e depois o creme hidratante. É fantástico. Se vocês se interessarem, vocês me deixam um comento, que eu posso mostrar para vocês como se usa os três produtos, que é muito bom. Agora, o perfume. Perfume eu comprei, uns produtos da Dior, e a senhora me deu esse perfume daqui, que eu achei a coisa mais linda do mundo. É um campeontinho, só que é grandinho, ele é, deixa eu ver quantos, 10 ml, ele se chama Dior Homme Sport, só que é de homem, né? Eu não gosto de ser de homem de homem, não. Antes eu até vou usar, mas agora não. Só que ele é lindo, e eu deixo aqui em cima da minha penteadeira assim. Ele é lindo, lindo, lindo. Perfume é ótimo. E aí eu estava usando muito, porque aqui estava ainda verão, aqui na Itália, verão, eu estava usando muito, porque esse perfume é meu perfume de verão. É maravilhoso, é David Diorfi, e é ótimo esse perfume. Ótimo, ele é um pouco, eu não sei descrever muito o perfume não, mas ele é um pouco assim, tem um pouco de melão, melão, aí não sei descrever, esse aqui é maravilhoso, não é enjoativo, é fresco, você sente o perfume, você lembra do verão, não tem como. Agora que aqui está um pouco fresco, eu ganhei em uma loja que eu compro sempre, produtos aqui, eu ganhei esse da Cartier, esse perfume meu marido adorou ver que o campeão, quantos é 10 ml, eu creio que aqui seja uns 10 ml, sim, 10 ml, ele é o By Cervola, não sei falar muito bem não, deixa eu ver aqui, dá para ver, aqui, vê, é cor, deixa eu continuar um pouquinho, vai ser volar, ele é Cartier, mas esse perfume ele é ótimo. Bom, 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 meu marido disse que é o melhor perfume que eu já usei, não sei até quanto pode, pode, possa ser, só que eu gosto muito dele. Agora vamos para a maquiagem, vou acelerar o que já está em alguns minutos, né, eu uso sempre esse produto aqui, que é a base para sombra, esse daqui é da Essence, deixa eu passar para vocês verem, vê, ele é da Essence, ele é muito bom, e é bastante simple com cores da Urban Decay. Depois, como sombra, eu tenho usado tantíssimo essa paleta da NYX Nude on Nude, ela é linda, ela, ah, desculpa, deixa eu passar assim, fica melhor para vocês verem, vê, ela tem todas as cores nude, ela é linda, depois dela, ai, abre aqui, e aí você faz assim, e aqui são tudo, tudo batom, ela é linda. Se vocês quiserem saber mais, que eu faço a SWOT e tudo mais, vocês me falam, que eu faço para vocês dar uma olhada melhor. E tenho usado muito essa daqui também, no verão, eu usei muito ela, essa é a minha, da Eglot, vê, e é fantástica essas sombras aqui, que são três tonalidades da mesma cor, são, realmente, ótimas as sombras da Eglot, e dura bastante. Como base, a Matte Master, essa é a 7.0, a minha, é, Studio Fix, como base também, porque eu uso a Matte Master pouquíssimo, depois eu uso o Studio Fix, esse daqui era do verão, ai, desculpa, do verão, esse é o NW43, e agora, no inverno, eu estou usando esse daqui, que é, que é, sempre Studio Fix, que é o NW55, como corretor, estou usando esse, Studio Fix, Studio Finish, e esse é o NW45, NW45, que no verão, eu estava usando, há poucos dias atrás, eu ainda usava ele, já está acabando, quase nada, sempre Studio Fix, NW550, mas como eu estava abramzada, estava dando para usar ele, ah, esqueci de falar, corretor, eu estou usando esse daqui da Chanel, Sublime Air, é, é Mascara, eu estou usando muito esse daqui da Essence, ele é dois em um, você abre aqui, é um, e a pontinha é assim, quando você quer uma coisa bem delicada, bem simples, esse é um. E você vem, abre, e aqui é o outro, esse é quando você quer uma coisa um pouquinho mais encortada, aí eu uso esse primeiro, e depois eu tenho usado esse, que ele é da Kiko, que é volumizante para alongar a sobrancelha, a sobrancelha, 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 não, sobrancelha, e aí, E que serve para alongar, efeito chile a finta, ele é muito bonito, pois como iluminador, eu estou usando esse daqui, da Elf, esse ele não tem, não veio o nome na caixinha, mas já tem um tempinho que eu estou usando esse, e eu não me lembro agora o nome. Depois como iluminador, como iluminador, como iluminador, como iluminador, como iluminador, eu estou usando esse daqui, da Essence, pena, esse é o normal, Vê, é o normal, porque agora sai um novo, que a pena é mais longa, só que eu não gosto muito dele não, eu gostei mais disso. Estou usando muito esse batom daqui, da Kiko, 804, 804 da Kiko, ele é assim, embalagem, e a cor dele é essa aqui, é uma cor muito linda, fica muito bonito. É um pouquinho coral, uma coisa mais ou menos assim, tenho usado muito esse Modestic, o acabamento dele é Clean Shine, da MAC, e ele está, ele é aqui. Esse daqui, esse daqui, ele é nude, e ele é muito bonito. E por último, o que eu comprei, agora, foi esse aqui, da Kiko, esse batom é a cor, é esse que eu estou usando agora, eu estou usando agora, eu estou usando agora, é os 88, 88, 88 assim, e ele é essa cor daqui, é lindo e dura uma vida, o batom. Eu coloco de manhã, eu coloco de manhã, almoço, faço as coisas e o batom continua ali, como se nada fosse. Deixa eu tirar aqui um pouquinho. E ele ainda continua. Tem usado muito também, esse Substick, da Clinique, Substick da Clinique, esse daqui, ah, é o 05, ele é hidratante, ele é muito bom, é ótimo. E agora, a Kiko, saiu, desculpe, vai ver, a Kiko, a Kiko, a Kiko não sou esse, esse daqui é o número 1, é sempre a mesma coisa, é, Leves Lips. É muito bom, eu amo esse pela cor, que a cor dele é muito linda, a única coisa que eu não gostei, é que ele é mais cremoso, deixa eu mostrar para vocês, como fica, ó, basta você girar aqui embaixo, e aí ele sai, produto, é ótimo, na bolsa, é super fantástico. Agora, esse é o da Clinique, e esse é o da Kiko, vê que o tom é um pouquinho alaranjado, esse é rosado, esse é alaranjado. É realmente muito lindo esse batom, só que o daqui, o da Clinique, ele é mais, ele é mais hidratante e mais consistente. O daqui, o da Kiko, ele é mais hidratante, mas ele, com o tempo, ele borra um pouco, né, e por último, mas não por último, próprio, eu estou usando muito essa boquinha aqui, linda, que eu comprei na AKM, que eu comprei na AKM, Kismi, se chama, é uma coleção nova, que está saindo, e ele é um lip balm. Hidrata, é bom o cheiro, é como se fosse de, sei lá, aquele chicletezinho artificial, de morango, de praga, lá que, quando a gente era criança, a gente comia, ó, é assim, e é realmente delicioso. E agora é isso, esses são os meus favoritos de setembro, se vocês gostarem, dá um joinha, e se vocês quiserem que eu mostre com mais detalhes algum produto, basta me falar, e eu vou estar postando para vocês. Eu espero que vocês gostem, que vocês se identifiquem, um beijo grande, fique com Deus, e até lá. Obrigado.